Do meu lado eu tenho o prazer de receber o nosso amigo Pedro Zanotti, presidente do Estado. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Roberto, mais uma vez pelo espaço. Obrigado a todos. Obrigado pelo prazer em receber. Eu tenho o prazer também de estar aqui com você sempre. Que você me convidar. Viviane Lourenço Lula da Silva está dando boa noite para nós. Cristiano Biriba. Biriba, meu amigo. Valeu, Biriba. Abração, Vivi também, um abração. Falar nisso, deixa eu mandar um abraço. Tem um amigo meu, GCM Teixeira, Marcos Teixeira. Toda vez que eu vou vir aqui ele fala, meu, fala meu nome lá. Pô, me manda um abraço, seu amigo. Um abraço, Teixeira. E obrigado pela recepção lá na Vila Belmiro, lá ontem, né? Que é Santista. Tem um abraço especial hoje, né? Santista São Paulino. Então, São Paulino manda um abraço especial para Santista no dia de hoje, né? Você viu? É um monte de gente. Boa noite, Roberto. Saudar o presidente, o Arinaldo está falando, o presidente do STAP, Pedro Zanotti. A criação do sindicato paralelo do servidor de educação. É verdade ou fake? O projeto PDV apresentado na Câmara Executiva. Nossa, é um monte de coisa. Eu vou trazer ele para falar mais, porque ele veio aqui fazer uma outra coisa, né, Pedro? É, quem foi que perguntou tudo isso? Arinaldo. Hã? Arinaldo da Câmara. Ô, Arin, tudo bom, Arin? Bom, podia falar, mas eu vim aqui, né, Roberto? É o espaço, depois o próximo é o Gileno. E o Roberto se deu esse espaço e eu também pedi também esse espaço curto, é para falar do ato de amanhã, né? Então, Roberto, assim, amanhã, amigo servidor, amanhã nós teremos um grande ato político, público, né, que é a entrega da pauta de reivindicação para o prefeito, né? Todo ano a gente faz a entrega da pauta em forma administrativamente, vai lá, né, protocolo e tal. Esse ano nós vamos fazer o quê? Os servidores decidiram na Assembleia que o próprio servidor vai entregar a pauta de reivindicação. Por quê? Não é para perguntar para mim por quê? Para quem não sabe, o servidor público, nós estamos há mais de... nós estamos há mais não, nós estamos dois anos, mais de dois anos, né, mais de dois anos sem nenhum reajuste. O nosso salário está congelado por dois anos, que ele está congelado, totalmente congelado, os nossos benefícios ficaram totalmente congelados. Nós temos uma progressão que é dada através do tempo, que aqueles que têm progressão horizontal, outro pessoal tem, os que têm quinquênio e tal, esse tempo ficou congelado também, desde maio de 2020, totalmente congelado. Então nós estamos com uma defasagem muito grande. Então a campanha salarial esse ano, ela tem um diferencial justamente por causa disso, porque nós ficamos dois anos, tudo bem com a pandemia e tal. Mas assim, Roberto, falando até para o público também, as pessoas de bate-pronto falam isso daí, ah, mas teve a pandemia. Falam, é, mas depois da pandemia, Guarulhos está saindo do orçamento de 4 bilhões para 5 bilhões de arrecadação. Entendeu? Mesmo com a pandemia. E nós, servidores, que somos aqueles que realmente carregam a cidade nas costas? Quem carrega a educação é os professores. Quem carrega a saúde no meio da pandemia, tudo o que aconteceu aí, foi os profissionais da saúde. Porque nós tivemos casos aqui em Guarulhos que essas empresas terceirizadas, que a gente sabe para que funciona a terceirizada, né? Infelizmente para a exploração de trabalhadores e na maioria das vezes para obter vantagens de forma excusa, esse monte de terceirizada. E a terceirizada não atendia, um fechou, não tinha funcionário, ia tudo para a UPA Paulista. Então, os servidores da saúde carregaram. Os guardas municipais, se a gente for falar de todos os servidores, né? Você tem, eu já vim aqui, falei uma vez, nós tivemos na pandemia, levou muitos amigos da guarda, porque os guardas não pararam, não teve afastamento na guarda civil municipal. Então, guarda diabético com 60 anos, trabalhou normalmente na pandemia, quando não tinha vacina, não tinha nada. Então, agora chegou a hora do servidor, junto com o sindicato da categoria, conquistar um reajuste digno depois de três anos. Ó, Roberto, essa é a nossa situação. As outras categorias tiveram campanha salarial, ano passado, no outro ano. E nós, não, nós estamos 36 meses com salário congelado. Eu não preciso perguntar para ninguém, não precisa ser servidor. Lógico que não é só servidor que assiste o seu programa. Vai ter um monte de servidor aqui. Um monte de gente, né? Então, pessoal, três anos, as coisas aumentaram ou não aumentaram nos últimos três anos? Como é que está o supermercado? Como é que está tudo, tudo ao redor? Nós ficamos com o salário congelado. E essa é a situação. Então, Roberto, amanhã, amanhã, terça-feira, dia 22, a partir das 17 horas, na rua Claudino Barbosa, número 313, Secretaria da Educação, que é onde o presidente, o prefeito está, porque está fazendo reforma lá na Casa Branca, e ele está lá na Secretaria da Educação. Então, nós vamos fazer um ato lá, lá na porta da Secretaria da Educação. É importante a participação de todos os servidores. Nós somos 20 mil servidores. 20 mil servidores. Eu acredito que nós temos que estar na Claudino Barbosa, no mínimo, pela toda a situação, três anos sem nenhum reajuste, três anos com tudo congelado, a inflação dando mais de 10 só esse ano. Então, nós temos que estar, no mínimo, 10 mil servidores na Claudino Barbosa amanhã. É lotar a Claudino Barbosa, de ponta a ponta. Por mim, era desde a Tiradentes até a Monteiro Lobato, totalmente todo parado. E porque a gente tem que mostrar a nossa força, gente. Não dá. Não dá. Não dá para o prefeito nem pensar em vir com um reajuste que não seja um reajuste digno, merecedor e que, principalmente, recomponha o nosso poder de compra. Tem que recomponha o nosso poder de compra. Roberto, é isso. O recado era isso. Deixa eu só explicar que tem um monte de gente de servidor. Pessoal, é que eu já estava com a pauta fechada com o Carlinhos, do Guarulhense, e com o Gileno. Aí o Pedro me pediu, foi ele falou, cinco minutinhos. Então, eu falei assim, eu vou pedir para o pessoal tirar dos dois convidados, mas eu prometo que eu convido ele novamente. Falou, Pedro? Pode marcar. Eu venho falar sobre o PDV, eu venho falar sobre as revoluções, eu venho falar sobre tudo o que está acontecendo. Sobre a Proguaru, tem notícia nova. É só marcar, Roberto. Tem assunto mais de hora. E aí, tem que trazer só o Pedro aqui. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Amanhã, dia 22, 17 horas, Rua Claudino Barbosa, 313, Secretaria da Educação. Servidor, todos lá. Vamos entregar a pauta de reivindicação para o prefeito, a nossa pauta de reivindicação, e mostrar que essa pauta não é do sindicato. Essa pauta é dos trabalhadores da Prefeitura de Guarulhos. Valeu, Roberto. Obrigado.